O que é o que você está falando? A porta o dia a dia, a porta o dia a dia. O que você está falando? É um pouco que você está falando. O que é o que você está falando? Você vai ser candidato ao computador dele. Porque ele é um filho. Então, eu vou... Obrigada.